É uma peça que vai ter um som, que se chama Luz de Vitais. O compostor fez ela pensando na catedral do Augustinho Barros, que parece muito grande o compostor de violão, parece ser um cirurgião. E, bom, o compostor está presente aqui, mas deixando de vergonha de um pouco de água, que é um cigarro. É uma vez que o compostor está aqui, mas não tem que ser um composto. É um composto. A Câmara de Vila, 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 Amém. 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 Amém.